Estou fazendo uns stories ali, estou bebendo, estou fumando. Que nem a gente vê um monte de artista fazendo. Fumando baseado, não sei o quê. Será que, de fato, ele precisa ficar 24 horas por dia prestando atenção nas ações deles, porque senão alguém pode acabar sendo influenciado e o caralho? E você também me parece um cara bem politicamente correto, né, cara? Cara, eu procuro ser, eu acho que... É, o neném do caralho. Eu acho que eu procuro aprender, porque eu vejo... Eu também já fui cancelado, eu também já sofri muito com coisas que foram ditas, que eu mesmo falei, ou quando eu me expus demais. Porque quando eu falei aquilo do... 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 E falei para você também, falei para vocês dois. Vocês vacilaram, porque o japonês entrou numa, entendeu? De chamar o Lula de ladrão. Todo mundo sabe, Lula é ladrão, né? E os dois bobôs riram. É porque eu acho que ele é ladrão mesmo. Ah, não é, mas então tem que provar, porra.